E foi reforçado o número de agentes e brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e também do Centro Nacional de Combate a Incêndios Florestais, o PrevFogo. E para atuar na região das queimadas, os servidores passaram por uma capacitação. São dois tipos de curso. Um do curso dos especialistas, que fizemos e capacitamos 120 especialistas, em torno de sete cursos desse ano, para o período de estiagem, o período de seca que se mostra agora nesse período. Então a gente faz a preparação antes e também contratamos, fizemos um grande contrato para 3 mil brigadistas, selecionando 1.170 para esse período de estiagem. Foi gasto pelo governo federal 18 milhões nessa preparação para o combate ao incêndio florestal. Mais da metade das brigadas do PrevFogo, que esse ano são 1.500 pessoas contratadas, mais da metade está na Amazônia Legal. Mas a gente tem o Cerrado também, que é uma área muito importante de queima. Temos o Pantanal, temos a Caatinga e a Mata Atlântica. Na região da Floresta Amazônica, a gente trabalha muito nos assentamentos e nas terras indígenas, que são áreas grandes, os assentamentos principalmente são áreas de produção agrícola, então são áreas onde o fogo é utilizado como uma das ferramentas de produção. Então a gente trabalha com os assentamentos para que haja o uso da maneira mais correta possível. Nas terras indígenas também são contratados moradores locais, indígenas normalmente, para que eles façam tanto os trabalhos de prevenção quanto os trabalhos de combate em centros florestais. Nas terras indígenas